Fala aí galera, beleza? Nos espero que sim, e vamos aqui para o segundo episódio daquele vídeo, né? Conhecendo aí os times do Mobile Legends Brasil. O primeiro episódio foi bem legal, as views foram bacanas, o número de likes bateu até mais de 500, então foi legal. Então eu resolvi trazer aqui o parte 2 e simbora! Então por gentileza, likezão, compartilha, se inscreve no canal, redes sociais é BuffLML, tá bom? Então dá uma força nesse vídeo também, para que eu possa trazer os outros episódios que vão lançando, tá bem? Episódio 2, simbora! Bem, o Mobile Legends Bang Bang é um jogo aí, coletivo, com um único objetivo, destruir o Cristal Inimigo. Que é um jogo 5 vs 5, que tem um monte de modos, que pode ser gente de todos os países, mediante o jogo. E dentro deles, tem uma variação muito constante. Afinal de contas, as atualizações vêm com buffs e nerfs com muita frequência. E aí cabe realmente aos coaches estarem atentos às mudanças, aos buffs, aos nerfs e às pequenas alterações, que às vezes não são um buff ou nerf, mas sim um reajuste. Só que no competitivo, tem sempre o pensamento de que aí tem o Macau, tem aí os 5 jogadores unidos, ouvindo, se orientando, pegando informação. É um ritmo de jogo diferente. O trabalho do coach, ao meu ver, é conseguir estar inovando sempre o jogo e trazendo o máximo de estratégias possíveis, com um certo objetivo, é claro. E cada dia procurando mais conhecimento. O Cabral, ele é o coach da equipe e ele tem uma experiência de ter sido ex-jogador. Ele pegou a experiência da organização que ele representa hoje e aprendeu a ser um coach. Ele se tornou um coach como profissão, fazendo planilhas, estudando aniversário, tendo estatísticas e faz um trabalho maravilhoso. E me surpreende muito, porque ele não só copia o que ele vê lá fora, ele inventa coisas novas. Mexicano, peruano. Mexicano, peruano. É engraçado, a formalidade, né, quando mostra o Vivoquete. E a menos formal, né, quando mostra a Malvinas ou a Red Cades. Isso é engraçado. As pessoas que estão de fora não entendem direito o que é o Mobile Legends, pensam que é só uma brincadeirinha, que é só um joguinho. Não é, né, pra alguns possa ser, mas pra mim e mais outros players, não. Porque não só eu preciso desse sustento do Mobile Legends, como tem outros jogadores também que precisam, que tem dificuldade. O Luna, ele é o capitão da Red Cades, é o jogador que trabalha na função de roamer e ele consegue aí ter uma execução muito agressiva do seu time. Ele normalmente, mais do que roaming, ele também é o shot caller. É o cara que decide o que o time vai fazer e, principalmente, ele é um cara que incentiva o time. Então, hoje, pra mim, é uma profissão e é uma coisa que eu amo muito fazer. Se eu pudesse fazer mais de 24 horas, que um dia só tem 24 horas. Se eu pudesse fazer mais, eu faria mais que isso. Cara, tem muita coisa que um jogador profissional precisa ter. Disciplina, mecânica, comunicação. Eu acho que essas três são as principais. O resto a gente consegue moldar se ele tiver essas três. As duas coisas que um jogador precisa ter é comprometimento com os treinos, esforço e um objetivo. Nossa, isso daí é difícil, enfim. Isso daí não é de comprometimento nem pro povo rir ficar uma ranqueada, mano. Muito difícil montar tinta. É tudo muito passional. Não é à toa que a gente pega aí, por exemplo, tem heróis aí tão únicos. Heróis que a gente não vê, às vezes, no competitivo, mas que a gente liga pessoas. E o mais a gosto, eu me sinto com o Lunox e com a Selena. Juego de mago, jogo para asesinos, de tirador. A gente sempre diz, quem trabalha com a narração, nos campeonatos, a gente brinca. Que o Mai não é a gente que escolhe, ele que escolhe a gente. Porque muitas vezes tem a característica realmente da pessoa que joga com ele. É, tá vendo? Às vezes a pessoa é meio Leslie porque ela é uma bosta, né? Meio franco. Um rapiatinho. O Lunox, por exemplo, ele gosta muito de jogar de Akai. O Akai, ele tem uma característica que ele é fofinho. Ele é um urso, igual o Lunox, ursinho fofo. Mas em compensação, ele consegue pegar e fazer jogadas únicas. Mais uma vez, o herói brincando de ser o jogador, o jogador brincando de ser o herói. Todos do time são meus amigos. O Cabral também, ele é um cara muito sem prado. Ele sabe o que ele quer e também é um ótimo amigo. Porque a gente sabe separar muito bem a amizade com o profissional. E acaba não influenciando dentro da partida. Na comunidade do Mumbai Legends, eu fiz muitas amizades. Porque assim, a gente se conhecia todo. Todo mundo se conhecia. O pessoal da Red Can, meus amigos, a gente já se conhecia. Só que a gente nunca tinha se conhecido pessoalmente. Que foi o que a MPL Brasil proporcionou pra gente. Essa oportunidade foi muito boa, muito feliz. Vai ser um pouco mais acelerada, por exemplo. É um jogo que precisa do time. Então, se todo mundo tiver uma união boa, estável, uma boa amizade, um bom convívio um com o outro, é só melhora. Entendeu? Só vai ser bom, que é o que vem acontecendo. Então, eu acho que a MPL Brasil foi só um detalhe. Entendeu? Um detalhe muito importante pra que a gente pudesse melhorar muito a nossa jogabilidade. Tanto em micro, quanto em macro play, né? Jogadas individuais e jogadas em equipe dentro do campo de batalha. O símbolo da Red Can, você é muito louco, cara. Olha, a sinergia que eles tiveram, eu acho que o que mais muda é que torna tudo mais rápido. Então, assim, quando você tá com a internet, você tem o delay da internet. Quando você tá com a internet, você tem o delay de você entender o que ele quer e executar. Quando você tá presencialmente com alguém que você tá convivendo diariamente, você tá tomando café com esse cara, você tá conversando o dia inteiro com esse cara. Você faz pra mim, galera. Se acelerado ficou muito ruim, velho. É diferente. Você pega no mesmo milésimo, às vezes sem nem se quer falar, você sabe o que ele quer fazer. E isso, na hora do jogo, faz diferença. Você saber a hora que você tem que iniciar aquele décimo de segundo, você vai mais rápido na iniciação, só porque você notou o olhar do seu companheiro ou a expressão do corpo dele, isso vai fazer uma diferença gigantesca. Porque uma esquina lançada antes do adversário é o que vai garantir uma eliminação. Eles amam tão bem ali, né, não? Se nós nos comunicamos bem, já só nos comunicamos ao resto do equipe o que tem que fazer, por algum ataque de surpresa ou algo assim. E eles já confiam em nós também. Em si, o que mais motivação das eu e eu, cada vez que estamos perdendo, eu sempre digo, já, ouiga, nos podemos remontar, deixem de pelear ou deixem de dizer que isso não vale. E assim, entre todos, nos ajudamos. A Malvinas foi interessante a classificação deles, porque foi uma classificação inesperada. O Peru nunca teve um cenário tão, digamos, conhecido na América Latina, mas é um time que tem boas qualidades. Então, eu acho que vai crescer muito a América Latina como representatividade da Malvinas. Más que nada, entre Steve e eu, que sempre vamos, ou seja, mago e tanque na linha média, não precisamos, às vezes, como que, comunicar-nos, porque já sabemos que, aonde vai atacar, a que momento vai emboscar e coisas assim. É como que já, já conheces, já, a forma de jogar desse companheiro. E aí, quem estão os coaches? Desde o trabalho que eles têm aí, antes do jogo, de estudar os adversários, estudar o meta, que são os melhores heróis daquele momento, e também aí, conhecer muito bem seu time, pra poder tirar o máximo dele. Você acaba adquirindo mais noção do jogo e noção contra outros adversários. Eu estou constantemente assistindo screen em treino de todos os times, então eu sei o que cada jogador faz, pra onde que cada jogador rotaciona. Então, de certa forma, agregou algo pra mim. É um papel aí muito único que eles têm, tal quanto o papel que os capitães também têm. Só que eles assumem o papel dentro da partida. Enquanto o coach trabalha no pré-jogo e nos Pix e Bust, o capitão é na hora da emoção, na hora do jogo, na hora da ação. Ser capitão não é fácil. Às vezes, as pessoas podem achar que é, mas não é. Porque eu preciso cobrar o pessoal, e ao mesmo tempo eu tenho que motivá-los. Então, às vezes, acaba sendo algo que não é tão fácil de lidar. Como eu sou um cara muito focado, sou centrado, eu falei, mano, vou puxar a responsabilidade. E eu chamei o King, chamei o Tekashi, chamei o Prime, que são jogadores novos. Eles têm tanta experiência assim. E eu tento passar a experiência pra eles, eu tento passar tudo positivo, tudo negativo. Às vezes, é difícil você fazer uma crítica... A experiência deles, eu estou competitivo, né? Antigamente, era outro time, né? Era o Nix, o Prime, por exemplo, não participava. O King era da Sons, né? Eu não posso estar com ele durante a partida. Então, o Mike chama essa responsabilidade de estar lembrando tudo o que foi passado durante os treinos e estar lembrando pra galera durante a partida. Ele tem o papel de coordenar. Muitas vezes, é o Leo Shot Caller, que a gente chama. Que é o cara que vai decidir o que vamos fazer. E aí, ele trabalha sendo uma voz de comando, uma voz que define as situações, mas, principalmente, uma voz que tem que ter muito, muito controle mental. Pra saber a hora de atacar, a hora de recuar, a hora de fazer a tomada de decisão correta. Porque a equipe confia muito no capitão. E aí, que depende disso. E pra isso, depende muito da vitória de um time. Desconfiança coletiva, mas, principalmente, em quem comanda o time. Mais que nada, autocontrole, tranquilidade. Para poder falar, né? O engraçado de ver esses vídeos, a seriedade da coisa, né? A filosofia. Pra mim, fazer parte do campeonato mundial, né? Lá na Ásia, lá. Nem parece que o nosso Mobile Legends, que a sua ranqueada lixeira, né, rapaziada? A gente vê assim, nossa, tudo muito sério, tudo muito par. A gente vai jogar a nossa realidade. Devolver todas essas vitórias que eles fizeram em cima da gente nas duas últimas finais. A comemoração vai ser limpando a camisa, né? Que nem os caras da Red devolvendo pra gente. E acho que a gente faria isso, com certeza. Tem brincadeiras, tem aí passar a mão no escuro, a provocação. Mas é pro show, é parte do espetáculo. Mas o respeito entre os meninos, o carinho que eles têm entre o Mike e o Luna, que combatem na mesma função. E eu acho que muito disso acontece, porque a rivalidade está dentro do jogo, na hora da disputa. Mas no final das contas, quando tudo acaba, quando o jogo termina, é só moleques lutando pelo sonho. E os dois que ficam espertos, porque tem outros times querendo trair o lugar deles nos próximos mundiais. Então o cenário inteiro cresce com isso. Então eu valorizo muito cada dia, cada treino, cada campeonato. E cada membro da minha equipe também, porque se não fosse eles, eu não ia chegar no auge que eu cheguei. Temos que praticar e esforçar-nos muito para poder conseguir tudo isso e para poder conseguir mais coisas, já que vamos estar yendo para um país onde há jogadores profissionais, pero al 100%. E temos que ir a dar um exemplo aos demais jogadores que nos estão apoiando e a sentir-nos orgulhosos. Mas sempre penso em ganhar e levar-me a vitória. Também, quando pega, para pegar e fazer a diferença para alguma coisa, para se mobilizar, em prol de algum pedido, de querer pegar e mudar a vida de alguém, muda. Mudou a minha, mudou os meninos que hoje estão jogando o Mundial. Então é bem incrível, assim, bem diferente de outras comunidades de jogos que eu já vi, assim. Acabou? Acabou, rapaziada. Beleza. Esse episódio foi bem legal também, assisti um pouquinho mais acelerado, mas foi muito bacana, hein, rapaziada? E aí, aí, aí? Suavidade? Estão curtindo? Então, se vocês me falam aí, assisti na velocidade normal, no vídeo anterior eu assisti na velocidade 1.2, né? Aqui eu assisti no 1.5. É, mas é aquilo, né? Motivação, é conhecendo eles um pouquinho. Episódio 2, vão ter 6 episódios. Então, com o tempo aí, a gente vai conhecendo mais e mais as equipes, beleza? Eu vou ficando por aqui, é nóis, valeu, falou! Tchau, tchau, tchau!